Mauro Ribeiro, presidente do congresso e vice-presidente nacional do SCAL. Mauro, eu queria que você fizesse um balanço sobre esse congresso que acabou de acontecer aqui em Poços de Caldas. Foi um congresso, eu diria, atípico, porque nós organizamos esse congresso a quase 500 quilômetros de distância, numa outra cidade, nós temos um SCALega aqui de Poços de Caldas, que é o Euclides, então a gente teve que fazer um congresso, que a proposta inicial foi mais fazer um congresso efetivamente de relacionamento, dentro do espírito, SCAL, de amizade, longa vida, felicidade e saúde. Então, acho que a gente atingiu esses objetivos, a interação, a integração do grupo foi muito grande nesses dias, tivemos várias atividades até além do que estava previsto inicialmente, então eu creio que o saldo foi bastante positivo. E você, como é que você conseguiria mostrar para a família SCAL essa necessidade, aliás, essa dificuldade de trazer todas as pessoas do Brasil aqui para Poços de Caldas? Como eu disse, foi um congresso atípico, porque a gente estava a quase 200 quilômetros do aeroporto mais próximo, então isso evidentemente trouxe algumas dificuldades na logística do congresso para viabilizar essa logística, tivemos então de fazer um trânsito do aeroporto de Campinas para Poços de Caldas, é um complicador, mas deu tudo certo, outras cidades, outros escalegas vieram de carro e cada um deu de uma forma, de outra resolveu. Agora, isso aí, de certa forma também dificultou a participação maior de escalegas devido a certa dificuldade para poder chegar em Poços de Caldas. Mas eu acho que isso aí não impediu o brilho do congresso. Uma mensagem para os congressistas. Para os congressistas, eu gostaria que depois receberem deles uma avaliação, como sugestão para o Congresso de Caldas Nacional, na preparação dos próximos congressos. E, evidentemente, saber o nível de satisfação deles, então eu peço que todos eles se manifestem nos nossos grupos, para que a gente possa fazer uma avaliação disso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Até o próximo congresso. Até o próximo congresso.